Fala pessoal, dessa vez eu realmente prendi vocês em episódio do nada E hoje é aqui pessoal, no novo episódio da nossa série filmes que o Fred ama Hoje nós temos o filme Sonic 2, o filme né, o segundo filme do Sonic que teve no ano passado, beleza? Bem pessoal, finalmente chegamos no décimo episódio da segunda temporada, aê, aê, aê Será que eu, Fred, ainda estou gripado? Eu não sei, a minha voz continua estranha Então Fred, o que você acha desse filme do Sonic? Eu gostei bastante do filme, até me surpreendeu porque eu não esperava nada do filme Apesar que o primeiro filme foi um filme bem legal de se assistir, esse daqui superou bastante É uma história bem interessante e é um filme muito bem feito, né? De longe, é uma ótima sequência para o primeiro filme Sem dúvidas é uma das melhores adaptações de videogame para o cinema, né? Bem, dessa vez eu tenho apenas uma curiosidade aleatória e é sobre o episódio Esse daqui é o segundo filme que é uma adaptação de jogos que a gente comenta nessa série O primeiro, obviamente, foi o filme do Mario Essa foi bem aleatória mesmo E bem, um dos motivos para esse filme ter sido tão bom é por causa dos personagens, né? Os personagens estão sensacionais Nesse filme aqui nós vemos a introdução do Tails e do Knuckles E eles estão muito bons, são personagens bem divertidos e carismáticos Mas o personagem que mais tem destaque é justamente o Sonic, né? Afinal, ele que é o protagonista Ele está muito bom no filme e ele teve um desenvolvimento maior comparado ao primeiro, né? E bem, além dos personagens principais, nesse filme aqui nós temos o retorno do Robote Nick, né? O grande vilão do Sonic retorna nesse filme aqui Ele continua sendo um vilão bem engraçado que até rouba-se em alguns momentos E é um vilão bem carismático Mas em alguns momentos, principalmente no final, ele também é um vilão bem ameaçador Gostei bastante do Robote Nick nesse filme aqui O Jim Carrey mandou muito bem na atuação E uma pena, né? Que talvez ele não volte para o terceiro filme, né? Então, Fred, de 0 a 10, qual é a sua nota para Sonic 2, o filme? Bem, a minha nota para o filme é 10 Porque realmente foi um filme muito bom Sem dúvidas, é uma das melhores adaptações de videogame para o cinema Junto com o filme do Mario que teve esses tempos O filme tem uma história bem interessante O CGI está muito bonito e bem feito E os personagens estão incríveis, muito carismáticos e divertidos, né? E essa adaptação do Sonic para o cinema está muito boa, né? Espero que o terceiro filme mantenha essa qualidade E é por isso que eu considero Sonic 2 um dos filmes que o Fred ama Na verdade, o verdadeiro Sonic 2 são os amigos que fizemos pelo caminho Meu Deus, de novo essas piadas saturadas, hein? Então, pessoal, foi esse aqui o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado Ficou um pouco simples, né? Mas espero que vocês tenham gostado Como a maioria dos episódios, a gente tentou passar mais uma crítica ao filme do que piadas E esse é basicamente o formato de todos os episódios, né? Então, foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam, né? Deixem o like, se inscrevam no canal Ativem o sininho Passam nos canais parceiros E comentem alguma coisa que a gente vai ler, tá? Então, fui Tchau E até o próximo vídeo E é Tchau Falou, pessoal Fui Meio estreia o belo Viva o pesado Falem diversos Assuntos relativos Sobre mais uma questão Quem fez a respeito A situação Hoxe Tchau Meio 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 Wifi